Após um ano de criação do Programa Estadual de Aquisição de Alimentos da Agricultura Familiar, o PAAF, pelo governo de Pernambuco, pequenos produtores rurais e movimentos populares ainda aguardam a sua regulamentação e a destinação dos recursos. Ontem, 18 de agosto, houve uma reunião virtual entre organizações da sociedade civil, parlamentares, gestores públicos e representantes do governo do Estado para encontrar uma resposta. Nós fizemos uma reunião no dia 14 de abril. Essa reunião derivou um documento que foi formalizado junto ao governo do Estado, à Assembleia Legislativa, à Casa Civil e às secretarias afins da pauta, com um conjunto de reivindicações e de propostas da sociedade civil, entre elas a execução do PAAF, a regulamentação e a dotação orçamentária para o programa. E nós não tivemos retorno do governo do Estado, sobre essas demandas. E aí nós propusemos uma outra reunião que foi de chamar o governo e os parlamentares a dizer assim, nós mandamos um documento dia 25 de abril e queremos uma resposta. E não tem uma resposta do governo do Estado de Pernambuco. A Lei Estadual nº 16.888, sancionada em junho de 2020, com o objetivo de valorizar a agricultura familiar, que representa 70% da produção agrícola no Estado, segundo dados do Instituto Agronômico de Pernambuco, o IPA. O que foi uma conquista da luta dos movimentos populares e camponeses. Então, como é que uma agricultura familiar dessa tem um contingente desse, um peso desse, uma força desse, tanto organizacional, porque nós temos várias organizações do campo também organizadas, que organizam os agricultores e agricultoras, e o Estado não tem uma diretriz, ou então não tem um orçamento, para poder direcionar a viabilidade econômica também dessa categoria. O objetivo da iniciativa era minimizar os impactos da pandemia no setor e recuperar parte dos impactos sofridos com reduções em programas do governo federal, como o Programa de Aquisição de Alimentos, PAA, que sofreu um corte de quase 50% no orçamento de 2020 para 2021. Os agricultores passaram a ir menos para as cidades, a participar menos das feiras. Algumas prefeituras cancelaram a aquisição dos alimentos pelo PNAE, que é o Programa de Alimentação Escolar. O PAA, que é nacional também, teve uma redução dos recursos destinados ao programa. Então, o PAA vinha para suprir, ou substituir, ou compor, vamos dizer assim, um orçamento destinado ao atendimento a esse segmento da agricultura familiar. Pernambuco hoje é o estado com mais feiras agroecológicas do Nordeste e o segundo no país, só perdendo para São Paulo, com 1.030 agricultores cadastrados como produtores orgânicos no Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento. Agora, a questão está na segurança alimentar e nutricional. Porque nem todo alimento hoje é alimento. Tem alguns alimentos que só são volume de comida e não é alimento. Alimento é outra coisa. Alimento é aquilo que você come, que não lhe prejudica e sim lhe nutre, lhe dá um processo de nutrição, você tem uma família organizada na sua alimentação. Então, essa é a nossa preocupação da agricultura familiar. E a FETAP tem tido essa preocupação desde o seu nascimento até hoje, que para a gente não dá a representar uma categoria do tamanho que é a agricultura familiar e essa própria categoria está passando necessidade de alimentos.